Eu vejo a feira livre uma condição histórica do nosso, não viria do nosso país, mas do nosso planeta. Mas acho que uma feira imobulante tem diferenças. Eu entendo que tem que haver uma organização para que não seja prejudicada aquele que paga esse imposto. Então nós entendemos que as feiras são de uma forma ou de outra uma venda diferenciada. É a mim também que pela habitualidade e pela cultura dos povos, muitas pessoas se encontram e têm uma condição de aproximação, de ver aquele produto mais natural, que não tenha o agronóxico. Mas que eu entendo que aquele que não paga seu imposto, que simplesmente estaciona na frente do comerciante e de uma forma está sendo tributário e vende um produto semelhante, numa condição diferenciada, mesmo sendo um trabalho honesto, ele não está sendo justo com aquele que está pagando seus impostos. Então eu entendo diferença entre uma feira e entre também aquele ambulante que estaciona na frente do estabelecimento comercial, que tem uma mercadoria semelhante à que está sendo vendida pelo comerciante oficializado. Agora as feiras livres nós queremos incentivá-las, não só no centro da cidade, mas também nos bairros, mas também nos bairros, as características de cada bairro. É isso. Bom, em relação aos vendedores, em relação aos impostos e tributos principais, eu acho que vem aqui da alma contra aquilo que eu falei há pouco. Acho que nós temos que mexer nisso mesmo. Eu acho que essa é a oportunidade e a gente ouve muito essa reclamação e a gente tem convicção disso. Então eu acho uma importância que a gente deve mexer, alterar taxas e valores para que se inibam mais e com certeza aumentar a fiscalização. Se há uma dificuldade nisso, eu acho que é extremamente importante. é a questão da fiscalização da aferição, que é uma reclamação que se tem do pessoal do comércio que entende do que está sendo feito e de todo um nicho que se tira do nosso mercado local. Eu acho que nós não podemos perder ainda mais em época de crise. Eu acho que tudo que é recurso, tudo que é forma que a gente possa agregar o recurso da cidade e da região aqui, nós temos que concentrar. Nós temos fortes mercados no Recife, nós temos feiras aqui, nós temos um comércio muito forte. Em relação às feiras itinerantes, nós temos que conversar com vocês. E através dessas reuniões que nós vamos fazer, a gente decide junto isso. É uma preocupação que eu tenho, até quando se vê uma feira de fora, é uma feira de malha, alguma coisa assim, sempre. E se há essa preocupação, é ninguém também. Acho que nós temos que sentar. Eu quero um compromisso com vocês. Não um compromisso com o pessoal que vem de fora aqui para se aproveitar do nosso comércio, tirar o espaço do nosso comércio. E com certeza isso nós não queremos. Nós queremos que essas pessoas tenham condições e comprem aqui. Comprei do nosso comércio, que é um comércio muito bom. Nós temos ofertas em todas as áreas da nossa cidade. Então, com certeza, nessa questão, eu quero ser parceiro de vocês. E essa é uma preocupação minha, porque nós não podemos também, além de fazer com que as pessoas não venham, mas eu acho que essas questões, principalmente essa, nós temos que nos organizar e definir em pouco. É, com certeza. Não acho uma concorrência surreal, não. Que é o que a gente vê de mais complicado nesse aspecto. É isso. Esse aí é complicado. Eu tenho conversado com o Zé por causa dos caminhões que vendem na rua, sabe? E a gente sabe que quem paga, quem fomenta a nossa cidade toda é o nosso comércio. O Deus do pequeno até o grande é aquele que está legalizado, que paga imposto. e o feirante, ele vem com o produto de fora, que muitas que não são da cidade e eu acho que esses que são da cidade aí, em conjunto com o CDL, eu acho que a gente vai ter que sentar e ver uma forma ou arrumar um local para essas pessoas trabalharem, que eles possam ter um local adequado para eles trabalharem, que não fiquem, que é que nem o Zé coloca. O cara pega uma mercadoria na Seasa, ele vem lá dentro da nossa cidade, quando chega aqui ele para na frente do comércio, para do lado, ele faz aquela propaganda de um saco de batata. Sendo que na verdade aquele saco de batata não tem o peso daquele produto que tu está vendendo lá com qualidade, fiscalizado, e a pessoa acaba se iludindo pensando, ah, mas é um saco de batata, ele está por tanto, vai lá e compra, e a gente que paga o imposto acaba se prejudicando, porque aí o vizinho compra ali e não compra do comércio, que é o que fomenta o emprego. Isso aí é uma coisa que nós vamos ter que ter uma discussão longa em cima disso, eu acho que pegar o comerciante da cidade e ver, tentar regularizar isso de alguma forma. E quem não está legal dentro da cidade, que está trabalhando por baixo dos planos, vamos dizer, aí vem o lado que eu disse da gente fazer um grupo de trabalho dentro da cidade, visitar essas pessoas, mas não fechar eles. Ir lá tentar ajudar eles, que eles se legalizem, que venham pagar o imposto para o município, dentro da lei, fazer a coisa certa. Mas vamos lá e matar eles porque estão errados. Vamos lá, esse grupo de trabalho, ou seja eu, ou seja o Del, uma pessoa responsável, para a gente conseguir legalizar essa pessoa porque ela está trabalhando nas regras, trabalhando dentro do meio correto. Vamos lá. 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 Obrigado.